Vem sarrando Ele passou, sarrou e até que eu gostei Tava na onda então nem me preocupei Vou aproveitar, ele também tá louco Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Vou sarrar, vou sarrar de novo Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Você sarra em mim e eu sarro em você Vem sarrando, vem sarrando, vem sarrando Que assim eu tô gostando Vem sarrando, vem sarrando, vem sarrando Que assim, assim eu tô gostando Ele passou, sarrou e até que eu gostei Tava na onda então nem me preocupei Vou aproveitar, ele também tá louco Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Vou passar, vou sarrar de novo Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Vou passar, vou passar, vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Você sarra em mim e eu sarro em você Você sarra em mim e eu sarro em você Vem sarrando, vem sarrando Que assim eu tô gostando Vem sarrando, vem sarrando Que assim, assim eu tô gostando Tô gostando Tô gostando Tô gostando Tô gostando